Um filme chamado Polícia Cyborg, mas sem Polícias Cyborgs? Vamos a isso! E lá voltamos nós àquela parte esquisita do videoclube. Pela mão de uma das grandes responsáveis do gorduroso material de série B, de que são feitos os sonhos, a New Image, e protagonizado pela sumida quase estrela de ação, David Bradley. Este jovem já tinha aparecido pelos armazéns pirotécnicos da África do Sul, na saga American Ninja, e logo a seguir entra aqui numa cópia contrafeita do exterminador implacável, chamada Cybercop, que leva uma operação cibernética clandestina até Algures, nas Caraíbas. Vamos contar com a ajuda de Sam Furstenberg, o realizador de dois dos três filmes desta saga, e pai de alguns clássicos da lendária Canon Films. Já os vamos descobrir a todos. Olá, Paulo. Olá, Daniel. Olha, por acaso não concordo muito com essa comparação que tu fizeres. Não me interessa se tu concordas. Não, mas interessa-me a mim. Porque eu até acho que o rip-off mais óbvio aqui do Cybercop é mesmo o Robocop. Sim, pode ser o Robocop. E não tanto... Mas o Robocop era uma armadura metálica com um ser humano por dentro. E aqui no Cybercop temos um ser humano por fora com uma armadura metálica... Uma armadura não, um endosqueleto. Não, elas basicamente só têm um pé de chumbo, um penico na cabeça e um braço mecânico. O resto... Não, mas eles têm... Há lá pelo menos aquele cyborg que o persegue lá pelo meio do filme. O gajo até fica com a cara assim meio desfeita. Sim, mas... Ele por dentro tem um esqueleto metálico. Sim, mas não é todo, vá, mas... É assim uma coisa um bocadinho mal amanhada. É, é. Podemos concordar com isso. Sim, sim, isso concordamos definitivamente. Ciência é cibernética e eu sou seu profeta. Científica nova wave. P3 prototype cyborg assassino. Agora, do diretor Sam Furstenberg... Este filme conta com a presença de David Bradley, que herdou a tocha do Michael Dudikoff, precisamente do ninja americano, e ele interpreta Jack, que recebe aqui uma mensagem com o pedido de ajuda do irmão Philip, um agente do departamento antidrogas, que numa operação da DEA, que corre mal, Philip e a sua equipa são capturados pelo barão da droga que perseguiam e num twist inesperado, o barão da droga, interpretado pelo John Rhys-Davis, conduz uma experiência científica para transformar humanos em cyborgs. Jack parte em seu auxílio, do irmão, não é? Mas antes mesmo que este sofra o destino de ser transformado em cyborg. Não há nenhum polícia cyborg à vista em todo o filme. O filme, na verdade, devia-se intitular, era Cyborg DEA Agent. Para aí, na melhor das hipóteses, sim. Mas eis, eis DEA, que ele já nem sequer estava a exercer. Tu viste o filme agora, para o podcast, não é? Vi este filme, pá, e eu estou todo enfermo e, epá, uma pessoa doente, tipo uma tripe febril, ainda ter de ver o Cyborg, opá, eu não recomendo. Pronto, tu estás a ver este filme com 30 anos de atraso. Sim, mas estou a ver com 30 anos de atraso e estou a ver em DVD, em 4x3, com uma imagem super manhosa, porque este filme não existe em alta definição. Não, não, em 16x9, não existe, não. Não, está para dentro, por aí, sim. Sim, eu comprei a última edição, que foi um box set, por acaso a Alemanha ainda é dos países que aposta fortemente no formato físico. E eles têm um box set com os três títulos, que não é fácil encontrar. É fácil encontrar os dois primeiros títulos, o terceiro filme em separado, epá, é muito raro encontrá-lo, e só é possível ter mesmo uma trilogia neste box set da Alemanha. Tu és um feliz possuidor, certo? Sou, sim, senhor, sou, sim, senhor. Por acaso, a capa não tem nada a ver com os Cyborg Cops, a capa é quase mesmo um exterminador, implacável. As imitações não param no filme, portanto. Tentar capitalizar ao máximo. O meu primeiro contato com este filme foi quando eu era ainda um jovem teen, através do cartaz que estava numa vitrine de um videoclube, e eu vinha do ciclo na Vila da Tocha, em Catanhete, e este póster estava fixado mesmo ao lado do Cyborg com o Van Damme. Estava mesmo ao lado com o póster também do Cyborg. Lá o dono do videoclube deve ter achado que... ou se calhar ou era uma sequela ou... Era o meu Cyborg. Exatamente, ou isso. Então, eu como era um grande fã do Van Damme, fiquei logo interessado neste filme. Só que eu não me pude alugar o filme porque eu era menor e não me alugavam filmes. E então, eu só o pude alugar uns anos mais tarde. Anos de expectativa, que infelizmente saiu gurada, não é? Eu gostava muito do David Bradley já, por causa do ninja americano. É pá, é engraçado porque o gajo tem uma carreira curtíssima. O gajo apareceu aqui no ninja americano, como tu disseste. Sim, no 3 e no 4. E depois, entra logo aqui. Deixa-me lá abrir esta treta. É pá, se houvesse um Expendables de 3ª Divisão... Ah não, outra vez Expendables. Tu devias beber um shot por cada vez que falas em Expendables neste podcast. Se houvesse um Expendables da 3ª Divisão... Ah, cá está. Pronto, o gajo é isso. Este aqui, o David Bradley, era uma espécie de Chuck Norris. Mas o gajo está desaparecido. Era um Lone Wolf McQuaid que apareceria lá. Era uma special appearance. O David Bradley interpreta então aqui o Jack, que usa uma pocheta à cintura. Oh pá, isso é maravilhoso. O gajo anda com uma bolsinha daquelas à cintura o tempo todo. Mas eles terão achado aquilo fixe na altura? É pá, isto fica bem. É pá, mas era, mas era. A questão é que... Era. O problema é mesmo esse. A bolsinha nunca foi fixe. Foi, 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 foi. A bolsinha foi fixe. Foi sim senhor, foi sim senhor. Oh pá, eu sei que hoje tenho um ar muito de mariquinhas. Naquela altura, em 93, eu próprio era persuidor de uma bolsa. Um pochete de cor de laranja. Ah, então faz sentido. Onde eu guardava os meus berlindes que eu ganhava a jogar ao berlinde na escola. Sim, mas no limite metes para o lado. Não, mas a questão é que toda a gente na escola usava aquilo. Usava as bolsinhas. Toda a gente na escola. Foi uma fase. Sim, mas eram crianças, não eram homens adultos que andava à porrada nas caraíbas. Exatamente. Oh pá, mas todos os miúdos que eu conhecia, os miúdos fixe, usavam, haviam umas com cores mais garridas. Oh pá, havia de várias formas e feitivas. E, pá, eu tinha uma muito simples, que era cor de laranja com feixe preto. E pronto, e só dava para pôr... Sim, mas estás a falar mais na tua bolsinha. Mais na minha bolsinha. Há aí muito orgulho e saudade nessa bolsinha. Ah, porque eu tinha lá cerca de 800 berlindes e perdi a bolsinha e pronto, e até hoje é uma mágoa que eu tenho, é verdade. A nível de cenas do filme, vamos começar pela cena do assalto à quinta da droga, que quem conhece as produções da New Image, como eu conheço, sabe que esta quinta na África do Sul era usada como uma espécie de parque temático. Iam para lá todos os dias filmar qualquer coisa. Todos os filmes. Eu acho que eles filmaram aquilo tudo uma vez, de vários ângulos, e depois dava para... Para vários filmes. Exato. Tudo o que era cenas de tiroteio, incursões militares, perseguições com explosões, gravavam nessa quinta e depois canibalizavam cenas de uns filmes para os outros. A New Image era a verdadeira filha da Canon, porque foi fundada por muita da malta que fez a escola da Canon. Imagina, se a Canon já é considerada tipo série B, tipo uma segunda linha de cinema. Aquilo estava numa outra linha. A New Image estar abaixo, percebe-se, era incrível. Mas a questão é que a New Image deu a volta, pá, porque a questão é, eles eram, o target deles era o Direto para Vídeo, ponto final. Eles faziam produções para o Alguerro Videoclube. Só que hoje a New Image já não existe. Deixou de ser uma produtora do Direto para Vídeo. Foi comprada pela... Não, não foi, não foi comprada pela Millennium Films. Ela hoje é a Millennium Films porque foi renomeada. Eles fizeram uma lavagem de imagens. Fizeram um rebranding, portanto. Completamente. Se assim quisermos considerar, a Millennium Films é a neta da Canon. Então, se a Millennium Films existe, porquê é que este filme não tem uma distribuição comercial, não é? Normalmente estas coisas acontecem quando as produtoras desaparecem. Este filme fez o circuito que tinha a fazer. Mas ninguém quer saber disto. Trinta anos depois, trinta anos depois. Obviamente que não, não é? Porque isto teve a sua duração, teve o seu ciclo de vida. Mas tu sabes que estes produtos têm sempre aquele nicho que gosta de andar atrás dele. Sim, mas é um nicho de gais como eu, pouco recomendáveis, não é? Eu era capaz, eu se visse malta a tirar filmes para um caixote de lixo, eu ia lá para escolher aquele caixote de lixo. Ah, sim, sim, tu és tipo necrófago. Soa completamente. Bem, voltando aqui. Sim. Alona Shaw. Alona Shaw. Ora bem, sim senhor. O que é que estás a dizer de Alona Shaw? Vai, diz lá. Opa, surpreendidíssimo, porque ela tem uns incríveis vagos. Eu não tinha, se calhar, dado a ver. Vagos é um termo que eu não estava à espera de ouvir, mas sim. É tipo quase a velho rebarbado, não é? Deve ser isso. Sim. Mas eu não sei, ela aparece nua no Double Impact? Não, não. Porque elas já apareciam... É isso, mas eu não sei. Como é que eu não me lembro disto no Double Impact? Ela aqui dá tudo. Ela esteve na origem do conflito entre os gêmeos Chad e Alex no Double Impact. E ela é aqui o reticente interesse amoroso do Jack. Eu só acho que ela, em dois anos, entre o Double Impact e aqui o Cyber Cop, ela perdeu ali alguns atributos físicos, muito honestamente. Achas? Eu acho. Epá, não senti a mesma frescura que ela ostentava. Não diria isso daquela intensa cena de amor. Certo, certo. Eu compreendo o que dizes, mas vendo-a no Double Impact e vendo-a aqui, acho que desapareceu ali alguma frescura em muito pouco tempo. Mas a nível de quê? A nível de xixa? Físico, físico, sim. Físico, físico. Amagreceu, é isso? Não, pareceu-me mais flácida do que no outro filme. Mas tu conseguiste notar isso num DVD de 360p de qualidade em 4x3? Daniel, o que eu posso dizer é que eu tenho olhos na cara. Pronto, está bem, mas os teus olhos não são tipo o scan do CSI, não é? Que consegue aumentar a definição do que do que está. São os teus, são os teus. Opá, eu estou a dizer aquilo que eu achei. O que ainda é mais estranho do que ver aqui a Alan Ashaw é ver um ator de primeira linha com provas dadas como o John Rhys-Davis, numa produção como esta, de terceira divisão, e ele é um gajo que tanto entra no Indiana Jones como num Senhor dos Anéis e logo a seguir, opá, aparece num Bloodsport 3 ou numa Anaconda 3. Em defesa dele, eu acho que isto não lhe ocupou mais do que uma semanita a filmar, porque ele não sai lá daquele laboratório. Sim, 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 é verdade. Ele não sai de lá de dentro, tem feito o gravado de uma enfiada e pronto. Sim, e tu que filmas com um drone e que eu também filmo com um drone, opá, o gajo tem lá um drone ultra potente, opá, porque o gajo está lá naquele sítio e sem referências G... G... Gostei dessa referência perfeitamente inútil, ah, nós temos um drone, e é e ele também tem um drone. Não, porque nós sabemos, opá, que aquilo era impossível o gajo estar lá naquele búnker, a pilotar aquele avião daquela maneira. Mas tu não sabes que ele pode ter uma antena cá para fora, não é? Epá, mas mesmo assim, epá... A verosimilidade daquela cena Tem a ver com o sinal, transmissão de sinal de rádio Não tem a ver com o facto do avião Estar carregado de explosivos Ainda menos Isso ainda é todo barato O Rhys Davis está lá enfiado num laboratório Super high tech A criar tecnologia cibernética Do futuro A criar cyborgs Mas depois aquilo está tudo lá metido dentro de um pardieiro É umas barracas lá no meio da selva Mas tem um laboratório lá dentro Não bate certo E tu já viste o que é necessário Para fazer uma transformação em cyborg Basta trocar um braço Sem precisar fazer ligações aos nervos Ah é tipo Mas aquilo já tinha um chip instalado O cérebro assume que existe ali Um braço mecânico encostado à carne E mexe depois o braço Mas depois as próteses de robô que eles têm Aquilo é da coisa mais chunga que eles arranjaram O capacete é um penico E depois tem um pé de chungo Para já o filme tem muito pouca ação de cyborg O filme não entrega o título Tem algumas cenas com os cyborgs lá pelo meio Que são o pontual E depois o cyborg principal Parece que comeu muita feijoada O gajo é gordo Mas as cenas de cyborg são tão terríveis Que são incríveis Sim Algumas curiosidades Este filme saiu no mesmo ano do Jurassic Park Oh tinha que ser Porquê? Porque o cientista Lá o chefe O Castle Que é o personagem do John Rhys Davis A dada altura lá no laboratório diz I spread no expense Quem é que disse primeiro? O John Hammond Quem é qual dos dois é que disse primeiro? Obviamente que foi Jurassic Park Não sei se foi Os dois filmes saíram na mesma altura Não, eu acho que foi Jurassic Park Que saiu primeiro Já fiz aqui aponte com o Jurassic Park Falta agora fazer aponte com Os fecheiros secretos Eu não sei se a banda sonora deste filme Foi feita à base de stock Não vais dizer que tem coisas do Mark Snow A Fox americana Durante vários anos Usava uma trilha sonora Nos spots de televisão dos seres secretos E é a banda sonora deste filme É uma passagem Muito bem Da banda sonora deste filme Este filme estreou Dois meses depois de Jurassic Park Por isso é provável Que ele tinha sido Escrido Realizado e editado Depois do Jurassic Park Em dois meses Achas que não este filme? Quando se dá o último confronto Entre os dois cyborgs E o cyborg fica lá tipo no chão A estrabechar Epá Tu começas a ouvir tipo Sons de máquinas fotográficas Sim Ah isto é um robô A variar Exatamente Pronto Serve Sempre é melhor do que ter O som de um porco a chear Porquê? Tu não te lembras do Ed 209 Quando ele cai das escadas? Ah pois é o porco A cena final da luta Entre o cyborg e o Jack Demota Eu acho que é das coisas Mais estúpidas Que eu já vi até hoje O gajo basicamente Atropela mais ou menos O cyborg Sim Várias vezes Várias vezes Sim É tão ridícula É uma cena muito estúpida Epá Nós pensávamos que o filme Já tinha acabado Epá E ainda bem E ainda bem Mas o Sam O nosso amigo Sam Pensou Não, não, não Isto precisa de um clímax Isto precisa aqui mais qualquer coisa Se o exterminador voltou Se tem energia alternativa Este também tem que ter Pronto, ok E então é para o gajo lhe dar um coice com a roda na cabeça Completamente E depois não se nota nada Que é o corpo do gajo enterrado Ele decapita Ele decapita o cyborg Basicamente com a roda da moto Apá, apá Os velhos truques Se os velhos truques funcionam Apá, para que incomplicar O Rufus O Rufus Swart É o ator que faz cyborg e vilão Aqui neste filme Seja lá quem ele for Mas é um mistério Porque supostamente Ele terá falecido Num acidente de viação Enquanto rodava Um episódio Para uma série de TV Mas Há várias pessoas Que dizem Garantem que ele está vivo E ainda trabalha É o Elvis Não sei E ainda trabalha num teatro Em África do Sul Por isso das duas uma Ou ele é mesmo um cyborg E a vergonha De ter participado neste filme É bem demasiado E fez com que ele quisesse Simular a própria morte E começar do zero Não sei Algo do género Dito isto Vamos então Voltar a conversar com Sam Furstenberg E desenterrar todos Aqueles segredos De produção Que este filme teve Porque o Paulo Enfim Fez questão de falar No Cybercop Com o nosso convivado E então cá vai disto Hi Sam How are you? Nice of you guys To call back And have me again On the podcast The first one Was so much fun Let's see where we go now Thank you so much For being here again Yeah I want to know Something funny You're using Exactly the same shirt As previously People who want to hear Sam talk about American Ninja Look for one of our Previous episodes Because today We're going to talk about Cybercop Okay I'm happy to be here Back with you The first talk was excellent American Ninja So let's talk about Cybercop Let's do the second one Even more memorable So I'm going to start here By saying that David Bradley Is my all time Favorite B-movie action star And you did three movies With him Blood Warriors Cybercop 1 and 2 Just out of curiosity Do you know why He left the industry? I have no idea Really This is a big mystery Not only to me To many people We were making movies And he was making movies Without me Without the director And one day He disappeared He got tired of it I don't know why I was in contact With him a lot Even after we made the movies And then One day No more contact And I don't know Even where to find him But lately I saw He reacted to one of my posts In Facebook But nobody He's alive He's alive People looked for him The people who made The documentary About Canon film Nobody could find him I think he was Such a complete actor In the martial arts business He could act And he was an excellent Martial artist Now we are talking about Cybercop Was it inspired by Terminator Robocop Or Van Damme's Cyborg Some of the circumstances Were financial Furious went by And Canon film Was bankrupt Disappeared The company The company That I told you That produced American Ninja Sequels New Metro They New image Yeah They wanted They became new image They wanted to start And make movies It was still in They were still in South Africa Before they moved To Hollywood And they knew me The people knew me Because we had relationship Because we worked Together before And they contacted me In Hollywood And they said We want to make a movie It was the first movie They wanted to make New image Wanted to make a movie They liked the idea Of making something With Ninja It's a money maker And they liked the idea Of Cyborg Because of Robocop And the movie Cyborg The American You know There was the Canon movie Cyborg They liked all of this But they really Didn't know exactly What they wanted to do Eventually After a few conversations We decided to do This idea of Cyborg Ninja Cyborg Together But as we developed We took out The Ninja idea Looks like a Kid conversation In the kindergarten Like let's do The Terminator came And then the Ninjas And they fight In the beginning That's exactly how it was Of course When we started to work And refined the idea I pursued them And we pursued I said Let's take out the Ninja It's too much Too much Cyborg And Ninja And Sci-Infliction And Robocop And etc So we stayed With the Robocop idea Yes Okay Okay David Bradley here Is a DEA agent And he goes looking For his missing brother That was transformed Into a cyborg By a drug lord Played by John Rhys-Davies This film was shot In South Africa As you said Before And it It shows Because A lot of the locations That you use Were used before I think On American Ninja 2 Some of the locations Are the same I don't know If you know this But a lot of stunts That you shot When the Assault On the drug lord's villa A lot of those scenes Are reused Times and times over By other films That New Image Produced New Image Was a company That was Basically imitating The canon Formula The school is the same And they were based In South Africa In Johannesburg Until they moved To Hollywood So they were Based They had a studio The reason that you see A lot of locations They had a studio Over there In Johannesburg They bought Like a Theme park Some kind of a park Oh my god It looks like A theme park It is It was A failed Theme park That they bought And that's where They had their offices And the equipment And we used Everything in the In the area You know This little building Where David Bradley Goes through And he jumps With a motorcycle This little building Was used in many Movies again And again I mean South Africa Is a big country But Johannesburg Is not a big place So They went Again and again To the same street The same But the main thing That they liked The easiest way For them Was to Use this Theme park This Park To shoot The bomb device The buses Were already there The Yeah The buildings And the swimming pool And a lot of It was a big A big park And that's probably Why you see them Again and again You see That they put The bombs Exploding In the exact Same places The ramps For the cars To jump Are exactly On the same places Everything is On the same place A cyber cup The first cyber cup Was the first movie They produced New image They made one Small movie Prior to this Some ninja movie Very small one But cyber cup Was the first movie And then they made They made many movies Over there in South Africa In the same studio I was there myself With the cyber cup Number two And then Operation Delta Force What can you tell us About the experience Of making The first cyber cup I already worked With David Bradley Before I knew him Because we made American Samurai Before I actually made Four movies With Bradley Not three American Samurai Bloodsport And two cyber cups And so I already Knew David And we were friendly And good relationship South Africa At the time I don't know What it is today Did not have The capacity Of making feature Movies Like the Philippines Not at all South Africa Was more The film business Was more of Television Commercials For television But not making movies Theatrical movies So it was a little bit More difficult With the equipment And the crew The expertise Of the crew But you know Nonetheless We did what we did We If we had to ship Things from England All the prosthetics All the cyborg stuff Came from England From Pinewood Studios In England We used local They had very good actors Very good actors Theater Television actors We used in the movie As you say John 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 Ray Davis Was with us It was so much fun To work with him It was after Raiders of the Lost Ark So we didn't have The same luxury Like American Ninja But still You know The movie Again It takes place The story takes place Like some kind Again In some exotic Tropical island You know Caribbean Caribbean Yeah It's in the Caribbean Yeah Yeah Because we have The Rasta group And We achieved it We did what We wanted to do And I enjoyed it As you said David Bradley Was a martial artist He did A lot of the stunt He did by himself The rest We used local stunt People from South Africa The crew Was South African All the crew Everybody was local South African Camera crew Art directing Wardrobe Everything Only the actors And me We were the only People who came From outside South Africa Cybercop 2 O regresso Do polícia cyborg Como é que este filme Gerou uma sequela Não é? É pá Pois Inacreditavelmente Gerou uma sequela Mas foi logo no ano seguinte Por isto Isto foi Foi um geyser Foi em catadupa Jack está de volta E desta vez Perde o seu melhor amigo Às mãos de um grupo terrorista Os terroristas vão parar Ao corredor da morte Mas o seu destino É desviado Para fazerem parte De uma experiência científica Há sempre experiências científicas Aqui, não é? Claro, claro Que os transformará Em cyborgs Numa unidade Antiterrorista Mas como Habitualmente acontece Com todas estas experiências Há sempre algo Corre mal E o líder do grupo terrorista Spartacus Acorda e assume o controle Liderando os restantes cyborgs Numa luta Para criar um mundo Governado por cyborgs Jack É o único Que poderá impedir Este exército de cyborgs Ok? Ok Dos três filmes Então espera lá Ele regressa Com o mesmo personagem Tudo direitinho Há uma ligação Entre os dois filmes Ou não? É os cyborgs E é o Jack A vida dele é cyborgs Coitado É a sina dele Dos três filmes Este foi o que eu vi mais vezes E isso Epá também não é dizer muito Sobre a qualidade A sério Foi que viste mais este Que o dois Sim É verdade Não vi mais o dois Do que o Ok Ou do que o três Porquê? Porque este filme Ótimo Eu não cheguei ao dois Uma vez passou na SIC Num sábado à tarde E eu gravei o filme Bem a SIC estava mesmo a passar as horas As boas da amargura Não houve uma altura No início Nos primórdios da SIC Que eles compravam Sim que eles passavam muita merda Iam àquelas feiras Para comprar a grosso Filmes Os direitos de exibição De algumas coisas Sim Sim na altura um gajo também Que não questionava Repetiam Estreia em televisão Não sei o que Epá E um filme que eu já tinha visto Na TVI E vice-versa TVI Estreia em televisão Não foi estreia na SIC Não Era estreia em televisão Ah eles diziam mesmo isso? Não era estreia na SIC Ou estreia na TVI Ou fosse onde fosse Era estreia em televisão Portanto Não havia quem controlasse muito bem isso A malta dizia isso Porque achava Epá É impossível que isto tenha passado É impossível É impossível Quem que viu isto Alguém viu isto Adá na TVI Claro que não Acho que não A malta devia Estreia Alguém lá numa sala Devia dizer algo Três vezes Alguém viu isto Vai uma Alguém viu isto Vai duas Epá A cena inicial deste filme É para mim Um rip-off tremendo À cena de abertura Do Darkman Do Sam Raimi E há toda uma colagem Generalizada Aqui ao Máquinas de Guerra Com o Van Damme E o Dolphin Green Se o Robocop Tira a arma De dentro da coxa Não é? Os cyborgs Retiram um punho Metralhadora De dentro do peito Com munições Ilimitadas Aquilo era uma coisa Impressionante É um filme Maior que o primeiro? Epá Não Não é Trezando ainda Dá mais chungaria É uma coisa impressionante Os efeitos Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Tenho ideia que sim Que ele continua com a pochete Aqui a Jill Pierce Que depois deste filme Fez três outros filmes Com o nosso querido Albert Pion Sendo um deles Também com cyborgs Coerência acima de tudo Sim cyborgs 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 E depois disso Decidiu também Terminar a sua carreira Como atriz Alguém pôs O trailer Ripado O trailer português Ripado de uma VHS No Youtube Deste filme Acho que é É de louvar Não foi o José Santiago Mas o José Santiago Postou o trailer Do 1 Acho que do 1 Sim 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 Na conta dele Do Direto para Vida Do Direto para Vida Exatamente Eu por acaso Nunca tinha visto o trailer E ficaste babado Mas o trailer faz jujo Ao filme que é Mas olha Para além disso Como ninguém quer saber Dos direitos destes filmes E vocês tiverem Mortinhos de curiosidade Para ver Pelo menos o 1 e o 2 Estão na íntegra No Youtube Quando eu era criança Ao meu caminho para a escola Eu passava o vídeo Que tinha o poste Do filme No window A grande poste E eu queria muito Para ver Porque Era tão sobre o top E eu não era O suficiente Para vender Então Eu tive que esperar Um tempo Para ver E aí Eu vi O segundo Primeiro E o primeiro Você sabe A história Não continua Cada um deles É uma história Independente Yeah I noticed I had a small crush On a girl Played by Jill Pierce Who also Has desaparecido From the industry Correct I haven't seen In any more films But I enjoyed More The second one I don't know I don't know If it's The waiting You know The build up On the waiting But I don't know But I enjoyed The American bar Things right The first scene Where you have And we wrote And we wrote The script But then Now we start To improvise And I work With the stunt People With the stunt Crew With the stunt Coordinator And we start To build The action Around the location That we find That I remember You know It took some time And after what I really wanted One thing I wanted David Bradley Flying in the air And shooting And landing And I really wanted It incorporated Into the movie And we did it Into this sequence Shooting two guns Okay Like a John Woo movie John Woo movie Exactly Influenced by John Woo Exactly Have you seen Cyber Cop 3? No I never saw I didn't even For many years I didn't know That they continue I knew about The American Ninja That they continue But I didn't know That they continue One day You were passing The street And looked At a video store And there it was Cyber Cop 3 And you What? Very interesting All the Cyber Cop movies In North America They did not come out On a disc Not yet New Image Don't have it anymore The company New Image Millennium They sold it In North America In America and Canada They sold it To another company That does not exist anymore Widmark I bought the pack From Amazon In Germany Yeah yeah In Europe There is a European version Yeah yeah And I found it Only lately I found it in Europe But here in the US We don't have a DVD yet Just to tell you That you are very lucky To have not seen Cyber Cop 3 Okay Thank you But let me know Okay 1995 Temos o Cyborg 3 Ora cá está Do Yossi Wayne Desta vez o Jack Não regressa Mas temos Uma dose dupla policial O Sam O nosso Sam Também não O First Embark Também não Verdade Também não Deixou-se disto sim Mas desta vez Temos uma dose dupla policial Interpretada pelo Frank Zagarino E o Brian Genesey Que irão desvendar O mistério De vários estudantes Desaparecidos Que são transformados Em cyborgs assassinos Imagina lá por quem Por quem? Por cientistas malucos Claro E porquê? E porquê? Porque sim Ok? Aqueles também falam alemão No primeiro havia lá um Super cliché Com sotaque alemão Este filme É um falso Foi distribuído em alguns mercados Como Terminal Impact Exatamente Estou aqui a ver o póster Que tem no IMDB E esse foi Era o título de produção Deste filme Este filme não Este é um falso É mais outro Nós andamos Nós andamos numa Corrente É uma senda Sim Ou sagas que terminam Em falsas sequelas Ou seja Padece do mesmo mal Que o Ninja Americano 5 E o Bloodsport 4 Era um filme com outro título Como o Daniel disse Era o Terminal Impact Mas que na hora da distribuição Os produtores decidiram Renomear o título Espera lá Isto se calhar ficava bem Mas é engraçado Que eles acharam Que mudar isto para Cybercop 3 Era um Iria beneficiar Era um improvement Colocou duas Colocou duas das suas estrelas A capitalizar A capitalizar o sucesso Dessa série E não passou Da No Image Para cima Ficou sempre por ali As outras estrelas Que apareciam regularmente Na No Image Eram O Joe Lara Que faleceu Há dois anos Julgo eu Num acidente de avião O David Bradley E ocasionalmente O Jeff Speakman O ponto de vista Do Cyborg Aqui neste filme Não se enquadra Minimamente Com o campo de visão Parece que tem várias câmaras Espalhadas com diferentes perspetivas E tu vês o gráfico Tu vês aquele gráfico Como o exterminador tem Tu vês o POV Do exterminador A vermelho A vermelho Que vês coisas térmicas E medições E não sei o que Tu dá sorte Aquilo não faz sentido nenhum Certo O que seja Mas pronto Mas pelo menos Era o ponto de vista Único Do exterminador Sim Vinha da cabeça dele Aqui não Aqui tu vês o gajo O Cyborg a olhar E depois a câmera Está de lado Ao pé da cara dos gajos Ou então Está num plano picado Porque o gajo Não faz sentido nenhum E consegue entrar Dentro dos sistemas De vigilância Dos sítios onde está Para ter uma visão De 360 Está explicado Aqui o Yossi Wayne O realizador Era um dos diretores De fotografia Da Nuimage E sempre que o orçamento De produção Era mais reduzido Que o habitual Que foi o que aconteceu aqui Bora buscar um tapa-buracos Exatamente Ele era convidado Para fazer também A realização Curiosamente Para o lugar de direto A fotografia Neste filme Convidaram o Rod Stewart Rod Stewart Quem é esse? É o músico Ah Mesmo o músico? Não Mas não pode ser Não É um sósia É um sósia de nome Ah ok Posto isto E uma vez que nós Encerramos aqui a trilogia Vamos agora convidar-vos A seguir Mais atentamente A carreira do nosso convidado De Sam Furstenberg Que acaba por ser Um nome importante No cinema de ação Série B dos anos 80 E um nome incontornável Na história da Canon Films E por isso vamos conhecer Passo a passo Todos os filmes que ele fez No Eish Esse gajo Pois é Daniel Então desta vez Trazemos aqui um eixo Muito especial Eu já há muito tempo Que eu não fazia um eixo E hoje vamos fazer aqui Um eixo um pouco diferente Desta vez vamos ter A contribuição Do próprio Sam Então o Sam Furstenberg Nasceu na Polónia em 1950 Mas cresceu em Jerusalém E ainda jovem Em 1972 E migrou com os pais Para os Estados Unidos Onde se formou em cinema Na universidade A terra da oportunidade Na universidade de Loyola Marymount A sua primeira oportunidade Surgiu nos corredores da Canon Quando Manaheim Golan Que andava à procura de alguém Para fazer um filme de ninjas Fosse lá ele quem fosse E era alguém para fazer a sequela Do seu filme Enter the Ninja Com o Shoko Sugi Esse alguém Podia ser um vendedor de alcatifas Mas calhou ser o Sam Furstenberg Que estava na hora certa E no corredor certo Furstenberg Apenas tinha feito Um pequeno filme dramático De estudante Com a Chris Day Alley E Manaheim Disse que ele estava Contratado E assim Sabes segurar uma câmera? Ok Fiz Pronto Exatamente Sabes onde é que é o botão do rec? Ok Assim começou a longa carreira De Furstenberg No meio do desenrascanso Da Canon Films Furstenberg começou Com o pé direito Com o Revenge of the Ninja Inesperiente Mas competente o suficiente Para que os primos Golan Globus Continuassem a apostar nele Seguiu-se Ninja 3 Da Domination Um filme estranho Que mistura mitologia ninja Com o sobrenatural Mas essa combinação Parece-me incrível É, é, é É terrível Em muitos níveis Mas com o tempo Ganhou um Semistatuto de culto Como So Bad It's Good O Sam já nos vai contar porquê At the time When the movie came out It was not as successful As Revenge of the Ninja I think people Did not accept the fact That it's a female hero But lately In the last four years It's bigger than Revenge of the Ninja It became a cult movie And it's screening All over the world In festivals Furstenberg fez uma pausa ninja Para se dedicar A outro tipo de coreografias Danças hip-hop Em Breaking 2 Electric Bugulu Em 1985 Regressa ao universo ninja Com o ninja americano Estrelado por Michael Dudikoff E Steve James Estrelado? Sim, estrelado Como os ovos Exatamente Que foi um tremendo sucesso No mercado de aluguer vídeo E assim começou uma nova moda A moda ninja ocidental O American Ninja Já mereceu Um episódio titular do VHS Verdade A saga American Ninja Procurem nos nossos arquivos No ano seguinte Realiza Força de Vingança Novamente com Dudikoff E Steve James Já sabem como é A equipa vencedora Não muda Avenging Frost É o melhor filme de action Que eu já dirigí Solid script James Booth Escrevi o script O actor James Booth Excelente action Realmente Full of action Eu só tive a chance De ver Não há muito tempo De novo É jogando no festival Não foi sucesso Quando ele saiu Porque MGM Não distribuí Ele saiu Canon Mas eu acho É o melhor filme Que eu dirigí Definitivamente No lado de action Fristenberg Entra nos anos 90 E muda de ritmo Regressando às suas origens Em Israel Para realizar A comédia romântica The Day We Met The Day We Met Em inglês Neshiká Bamezach Em hebreu É um filme israelí Eu era Diretor de Israel Mas não Diretor E depois Depois de todos Esses filmes Eu fui convidado Para dirigir Uma comédia É uma comédia romântica Em Israel Em hebreu E eu gostei Essa foi a única comédia Que eu fiz Eu trabalhei com comedians Em minha língua Em hebreu Com a crew Que eu conheci Desde os dias Em que eu fui Diretor de assistência Foi muito divertido Foi muito divertido Foi, por exemplo Um grande hit Em Israel Em Israel E na cultura israelí É considerado Uma grande Ainda em Israel Fristenberg salta Do banco dos suplentes Para comandar Uma produção Destinada ao fracasso Desde o inicio Força Delta 3 Que é Tão só Um dos os piores filmes Que eu alguma vez vi Ui Eu tive 0 dias De preparação O meu primeiro dia De filmar Foi filmar Eu não conheci o script Eu nunca conheci Os atores Infelizmente Para mim A primeira cena Foi com o Mike Norris Que eu o conheço Porque ele era Um dos candidatos Para ser um ninja americano Então eu conheci Mike Norris E a única coisa que eu conheci É a cena Que estamos filmando hoje Nós temos todos esses nomes Cassavetes Douglas Norris Quando nós vamos ver O filme Oh É É É É É É Ok Ok Mas Eu fui Trazado Para fazer um filme militar E eu não tinha Um Específico Militar Advisor Com Eles Vão Que você Era Israel E Então Eles Fizeram Sim Talvez Mas Eu não era um Combat Soldier Eu era um Combat Soldier Em 1992 Sam Furstenberg Redime-se Trazendo à luz do dia Os talentos de David Bradley E Mark Da Cascos Com a gema perdida Da série B American Samurai Eu não sei o que Eles não gostaram O filme Eles gostaram O filme Por alguma razão Eles mudaram A edição E a estrutura Do filme De uma forma Que eu realmente Não gostei Eles mudaram Em um filme Like Once upon a time There was a little boy Who was born You know Linear And martial art movies Needs a lot of mystery And confusion In the movie Until the end Because that's part Of the martial art genre Sam Let me just drop a bomb On you Yeah This is my favorite Film you directed Em 1993 Sam realiza Um double feature Com David Bradley Viaja até a África do Sul Para fazer o primeiro capítulo De Cybercop E depois segue Para a Indonésia Com Bradley Para defrontar Frank Zagarino Num combate De mercenários Em Blood Warriors Depois de uma nova E terrível incursão No universo cyborg De uma tentativa De suspense falhada Com Shan Yang Em Motel Blue E de uma falsa Operação Delta Force Que estranhamente Conta com a presença De um Ernie Edson E um Jeff Fahey Sam Alias a Hulk Hogan Para realizar O seu filme Mais estranho Mackenzie's Island Hulk Hogan 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 Entrando no novo milénio Furstenberg rodeia-se De um elenco sonante Com Eric Roberts Ice-T Michael Madsen E Brian Genesee Para realizar Um pastelente filme De intriga Que envolve o rapto Do presidente Dos Estados Unidos Em The Alternate A experiência De trabalhar Com Eric Roberts Foi tremenda Tremenda Um ator De um nível A Bom, bom Sólido É incrível Foi um grande Prazer De trabalhar Com Eric Roberts O problema É que quando Fazer um filme Sobre o presidente Da América Você não pode Fazer um filme Muito baixo Budget Cheap Olha O presidente Vem a uma Conferência Você hardly vê 10 repórteres 40 guests Tudo tem que ser Small O presidente Vem O presidente americano Move de lugar Em lugar a lugar É muito, muito Bigger E muito, muito Muito Deve ter sido Muito, muito Bigger Depois Furstenberg Envereda Pelo caminho Do crime E sedução Com o esquecível Criss Cross Depois Entra a matar No reino do CGI Manhoso Ai, que bom Spiders 2 Com Spiders 2 Breathing Ground Foi uma chance Para mim De trabalhar Com CGI Foi a primeira vez Eu trabalhei com o CGI Foi novo Nós filmamos o filme Em um Empto Broken Swimming pool E o CGI De repente Nós planejamos E de repente Descobrimos Que é um processo Expensivo E há apenas Alguns Experts Não muitos Experts No Hollywood Cheap Cheap Early Primitive CGI Este é em português Desculpe Só para dizer aqui Em português É simplesmente Aranhas 2 Se vocês vissem A minha cara A primeira vez Que eu vi esse filme As cenas de CGI É uma coisa Em 2002 Olha o Dudikoff Outra vez Exatamente Sam reuniu-se novamente Com Dudikoff Na Índia Para fazerem Quicksand Uma mistura De baixo orçamento Entre a Hora dos Heróis E a Filha do General É bom isto? Não Não, é terrível Se tem o Dudikoff Está vaticinado Ok Em 2003 Fristenberg Já se tinha retirado Quando foi abordado Por um amigo Para fazer um filme caseiro Chamado Preparem-se The Interplanetary Surplus Male And Amazon Women Of Outer Space Pronto Está tudo dito Você sabe Este tipo de sci-fi Não estão interessadas Em nada É morto Mas Se pudermos fazer Uma parodidade Se você está disposto De fazer divertir E este foi o seu filme Despedida Por estes dias Sam Dedica-se à bricolagem E carpintaria Na sua garagem E nos tempos livres Escreve Não escreveu O seu livro de memórias Que reconta Inúmeras aventuras Insólitas Que viveu Nos tempos áureos Da Canon O livro chama-se Stories from the Trenches Adventures in Making High-octane Hollywood Movies With Canon Veteran Sam Furstenberg É um calhamasso Do caraças E certamente Valerá a pena I couldn't think of a more horrible job If I wanted to Sam I guess this has to be The last question Any new coming projects Anything in the future Because Your last movie Was in 2003 That was some time ago Why haven't you directed again? Number one For not directing Is that really The type of movies That I really was making Low-budget Genre movies This type of movies Disappeared There is no movies In this field anymore Nowadays movies Especially genre I'm not talking about Artistic movies I'm not talking about Oathouse movies Genre movies Are either Big, big, big budget You know the movies today 150 million 200 million dollar Budget Or they are Very, very, very Cheap action movies Under one million dollar Which is Impossible to do It doesn't matter So really The field The field of my So-called expertise Where I was Put in this box By Hollywood Disappeared So what are you doing now? I'm very busy I have a hobby I build furnitures I make furnitures Carpentry I have a workshop At home I was very busy With this book For three years With Marco Helping Marco Sidelman To put this book together Lately I'm invited To festivals All over the world I was not far from you I was in Madrid In a film festival In Madrid Coutrecon film festival In Madrid And now my goal Is to come to Portugal Either to Either to Porto Or to Lisbon We spoke about And there is so much Interest So much renewed Interest In these early movies That I directed The ninja movies As we just mentioned Thank internet But there is also People discovered Avenging Force Which was As I said Did not have a Good distribution At the time And American Ninja All the time And the same thing With Breaking Two Electric Boogaloids They are on top All the time If you ever come to Portugal And I hope so That you do I'll bring a bunch Of DVDs Of your films For you to sign Okay That's another thing I'm doing I'm autographing DVDs and pictures When I go to festival Business of nostalgia Okay Let's wrap up Thank you so much Sam For having For having your time To speak with us I never imagined That I would Talk to you In my life So for me It's a real honor A real honor Hopefully we will meet I'm telling you We'll meet Either in Porto Or in Lisbon Oh yeah For sure Next year Next year I'll be waiting E está feito Sam Furstenberg Foi um prazer Voltar a cruzar Aqui os nossos mundos Com o nosso amigo Sam Que relembro Já tinha sido Nosso convidado Num episódio Versado ao American Ninja E faltava só aqui Falar No Cybercop Por razões Nem nós sabemos Muito bem Porquê Mas tinha que acontecer Porque eu queria Daniel Essa é a razão Pronto Agora que deixámos Para trás A chungaria Bolorenta Do Direto para Vídeo Está na hora De nos despedirmos Com o valente Pontapé Nas ventas Se quiserem Ver os vossos Ouvidos Agradidos novamente Procurem-nos No Apple Podcasts No OdaBel Da Amazon Na plataforma PopCasts Da Rádio Renascença Spotify Facebook Youtube Instagram E Letterbox Sendo que No Letterbox Não é Para ouvir o podcast É só para ver É só para ver O que é que a gente Andamos a ver Os filmes Sim que tu já Lá vais Não é que está lá O abandono Não Vou lá de vez em quando Teste que lá ir Pá Vou lá de vez em quando Vídeo 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 Obrigado.